Olá, começamos agora mais um programa de Blue Size. O programa de hoje vai falar sobre a cobertura que foi feita no Hashtag Bazar, que aconteceu no dia 10 de setembro. O Hashtag tem sido um evento ótimo para o segmento Blue Size, onde nós encontramos diversas marcas para todos os gostos e estilos e em todos os tamanhos, o que é mais importante. Eu me inspirei também nesse evento, vou falar um pouquinho da marca onde eu me apresentei. E também vocês vão poder conferir outras marcas, nossa patrocinadora Boutique Jurema e tudo o que aconteceu no Hashtag Bazar. Então, gente, a marca que me escolheu para desfilar no Hashtag foi a Arco. É uma marca paulista que vem ganhando mercado em todo o Brasil, através da participação. Em bazares, você pode adquirir também todas as roupas através da internet, pelo Instagram. E é muito interessante, porque ela tem uma pegada urbana. A roupa que eu vesti, vocês vão conferir agora no desfile, é uma roupa que ela tem na versão preto e branco e colorida. Então, ficou muito bacana o desfile. Dá uma conferida agora. Palmas para a banda! Arrasou lá no ventino da Irmão de São Paulo, hein? A próxima desfile, a Vigila Maria Abacaxina. Lá de São Paulo também é a modelo Amanda Vieira. Já vai estar no tapete vermelho. Palmas para a banda! Adorei o cheiro. Palmas para a Vigila Maria Abacaxina. Ah, tá vendo? O que acha? Ele acha, né, irmão? Ela tá ficando aí. Palmas para a banda! A Vigila Maria Abacaxina. A próxima vai dar desfile, a Vigila Marisa. Carlota Pussae. Carlota Pussae. Está aí na grito! Palmas para ela! A próxima modelo veste moda menina Topsi, é a Keila Palmas para ela Ela veste moda menina Topsi Palmas para Keila Direto de Minas Gerais, aqui para o Rio de Janeiro O resto vai fazer, hein? Oi, sim Quem veste é Keila Já já, para fechar o desfile Vestido Fábrica Nacional de Camisetas Que ele, Robson Pereira Que é modelo aqui, está animado O resto vai fazer, hein? Sempre com a camisa Lindo essa camisa A camisa é embasada A camisa é nacional que está visita Palmas para o voto, para o pessoal Vem cá, doutor ainda Oi, pessoal Eu estou aqui com a Blávula da Tati Dá várias dicas para a gente De maquiagem Estamos aqui no Bastard Bazar Com a África Foi a grife que hoje a gente tem Nós estamos gostando desse modelo E a Tati aqui mostrar para vocês E falar um pouco do que ele achou Tá Então, amor Esse vestido está super bem É muito macio É uma árvore É apaixonada E o mais legal que você tem Vários modelos na versão colorida E preta para você escolher É muito legal Podem acompanhar o encerramento do desfile Do Hashtag Bazar Onde vocês verão todas as marcas Encerrando com total diversidade De estilos e tamanhos Dentro do segmento do size Quem quer tirar foto Aproveita Que a hora é essa Que está todas passando Palmas para os modelos E os modelos que arreglaram aqui É que vai passar Aqui no Doutor Corde Que tem que conceder Todo mundo Estima Lembrando mais uma vez Que todas essas roupas Estão à venda Aqui no Hashtag Bazar Palmas para elas Que elas arrasaram Gostei dela Mais uma salva de palmas para elas Gente, elas merecem Obrigado pela participação Mais uma vez Até a próxima edição A gente tem que passar Lembrando que todas essas roupas Estão à venda Quem gostou Agora aproveita Fica mais um pouquinho Vai lá, experimenta Quem sabe o seu nome é lá De lado a lado De lado a lado De ponta a ponta De ponta a ponta Da cidade Rádio E Rádio Muriqui.com A número 1 Da Costa Verde Estamos aqui apresentando O programa Giro Plus Size Na continuidade Do Hashtag Bazar Um momento que para mim Eu gostei bastante Foi no estande da Alessena Eu tive como uma participação Da blogueira Tati Nós fizemos um vídeo Para o blog dela Que eu vou mostrar aqui Para vocês também Onde nós podemos conferir Algumas roupas Inclusive eu estou vestida De Alessena Ela também Alê é uma marca Muito, muito prestigiada No segmento Porque a Alessena Ela faz tudo Com muito cuidado Com muita dedicação Ela nos apoia Em concursos Como a gordinha mais bela Do Brasil E outros Ela está sempre Em todos os eventos Apoiando a gente E trazendo a melhor forma De se vestir Eu participei De um evento Na Sedução Fashion Onde ela Fez uma palestra Explicando o melhor Tipo de decote Para cada tipo de corpo Então Ela está sempre Atenciosa Sempre recebendo a gente Num ateliê dela Que é em Caxias Então acho que Vale a pena também Dar uma conferida Nesse vídeo E eu E eu vou ter outros Programas De entrevista Com ela Mostrando todo o meu trabalho Para vocês conhecerem Ainda melhor Dá uma olhada No vídeo Oi Minhas lindas Tudo bem? Então A dica de hoje Que é a dica de um look Só porque vai ver A dica de uma samba cena E aqui Olha esse vestido lindo Ele está com o vestido E aqui da sol Ele está saindo As 79 mil Olha esse outro Que maravilhoso E isso Alessandra? A saia 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 Gente Bem correto No poteiro A da Alessandra A saia A saia O nosso endereço Fica na No poteiro A poteiro A poteiro A poteiro A poteiro Em frente ao carrefour A sede A poteiro A poteiro A poteiro A poteiro E quem quiser Também pode continuar Mandando os vídeos Porque a Luana Pinto É uma modelo Que também Estilou no hashtag Bazar E ela falou um pouquinho Sobre o que mudou Na vida dela Através do segmento Do size Onde ela veio Se sentir Mais confiante Mais alegre E ela mandou um vídeo Pra gente Dá uma olhada Eu sou a Luana Mais conhecida Uma vez Como a Luana Pinto Vim falar um pouquinho Sobre a autoestima Sobre a minha iniciação No mercado Plus Size Que foi através De um workshop Ela cheia de curvas Que foi onde Me abriu os horizontes Que foi quando eu percebi Que além Que por mais que Eu fosse gordinha Etc e tal Eu posso me sentir bem Eu posso me sentir feliz Com o meu corpo E que eu tenho saúde sim E que a gordura Ela não me Ela não me impede De eu ser feliz Entendeu? Então você É que tá aí Sentadinha A ver nesse vídeo Que não tá Se sentindo bem Feliz N coisas Que se passam Na nossa cabeça Na nossa mente Na nossa vida Que você possa perceber Que você é bonita Que você é linda Que por mais que você É gordinha Isso não quer não ser nada Tá? Que às vezes A gente sofre muito O preconceito É das outras pessoas No hashtag Vazar Teve presença Da Cacau Protásio Certo? Ela esteve lá Muito simpática Passou em vários estandes Ela tava lá No desapego E muito interessante É que nós tivemos A nossa Candidata à musa Grace Kelly Fazendo campanha Veja só esse vídeo É um tal do ao vivo Que foi feito Pelo Facebook Pela Cacau Protásio Pra fazer campanha Pra ela Como musa Da Rádio Muriqui E eu tenho certeza Que esse vídeo Ajudou muito A ela Na posição Que ela Ficará no concurso Gente Olha com quem Eu tô aqui Do meu ladinho Oi Ela está concorrendo A o que? Eu esqueci A musa 2016 Da Rádio Muriqui Então olha Vamos votar Na minha amiga Na musa 2016 Da Rádio Muriqui Como é que a gente faz Pra votar em você? Só entrar no site Radiomuriqui.com Descer Lá pra baixo Tem a enquete Clica no meu nome Grace Kelly E clica em votar Pra validar o voto Grace Kelly Eu já fiz uma peça Que eu tinha uma filha Com seu nome Grace Kelly E aí é só votar É só clicar em votar Pra validar o voto Quando aparecer A parcial É que já conseguiu E qual é o seu nome Instagram? É Grace Grace Kelly E como é que escreve Esse Grace Kelly? Ajuda a gente Pelo amor de Deus G-R-A-C-E Grace Então Grace Kelly K-E-L-L-Y Então tá bom Gente D-A-C-E-L-Y Ajuda a gente Pelo amor de Deus Aqui é a nossa Patrícia Senadora do Brasil A senhora A gente já pute aqui Tarejo Agora quando Fui da língua Obrigado. Obrigado. No bloco do programa, eu quero fazer um agradecimento em especial para a Kelly. A Kelly é a dona do Salão Universo Feminino e que tem o projeto Cuide-se, certo? A Kelly esteve lá no Hashtag Bazar também, cuidou dos meus cabelos. Você dá uma olhadinha na foto que eu vou mostrar para vocês, onde ela que fez o cabelo, cuidou das meninas, deixou disponibilizado a maquiagem para a gente ir trabalhando e ela está sempre presente também no segmento. Então, quero dizer muito obrigada e mandar um beijo para a Kelly. Nós adoramos você, tudo o que você faz por nós e que o salão cada vez mais esteja cheio de cordinha que você trata tão bem. Beijo, Kelly. Vocês já perceberam que a Tati foi minha maior companheira desse Hashtag, né? A Tati esteve comigo o tempo todo, me ajudando nos estandes, a gente ia lá fazer reportagem junta. Por quê? A Tati tem um blog que dá dicas de maquiagem, dicas de look, tudo falando sobre a mulher, para ela estar bem vestida, bonita, alegre e divertimento. Então, a Tati vai ser a nossa companheira aqui no programa também. Sempre vocês terão um vídeo dela, do blog, ou vocês verão ela comigo em alguns eventos, assim como outras meninas que estão vindo para me ajudar. Vale a pena conferir o vídeo da Tati. Oi, gente, tudo bom? Então, eu estou aqui a pedido da Amanda Barroso, que faz parte da Rádio Moriqui, para agora, sempre, dando uma dica para vocês, uma vez por semana. Vocês vão ter o nosso cantinho aqui. E para você que quer mais dicas, ou quer conferir o nosso blog, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, e você vai estar podendo conferir e ficar sabendo um pouquinho mais das dicas. E a dica de hoje é sobre maquiagem. Vamos falar hoje sobre primer. Todo mundo tem que ter um primer, gente, é indispensável. Antes daquela maquiagem, para fixar a maquiagem, para preparar a sua pele, tem que ter um primer. Mas nem todo mundo tem, né? Se você não tem, compre um ou use a dica de hoje. Então, gente, todo mundo tem aquela bondadinha de gelo em casa, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o pedrinho de gelo, vai passar embaixo do seu olho, na sua pele, toda aqui, nessa região, nessa zona T. Você vai passar no seu rosto todo, que vai dar uma acordada, sabe, na sua pele. Pode ser quando você acordar, pode ser antes da maquiagem, antes do evento. E depois vai secar direitinho e vai botar a maquiagem. Isso vai servir como um primer. É uma coisa, assim, emergencial, né? Mas se você tiver sempre evento, ou tiver que estar sempre se maquiando, é bom você comprar um primer, né? Você não tem que fazer isso sempre. É bom. Mas é melhor um primer. Então, gente, a dica de hoje foi essa. Se vocês quiserem conferir mais dicas e ficar um pouquinho mais perto, eu vou estar deixando o endereço aqui no final do vídeo. É só conferir. E até semana que vem. Um beijo. Gente, eu quero agradecer a todos que têm visualizado, que têm curtido, que têm me mandado um inbox, várias mensagens falando do programa. Certo? O programa que vem, eu vou falar de algo muito importante. No mês de setembro, existe uma campanha pela Sociedade de Psiquiatria, que é a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha de combate ao suicídio. Certo? Então, o tema que eu vou falar é muito sério, mas por mais que as pessoas acham distante da nossa realidade, é importante a gente falar. Porque a gente fala muito de autoestima, a gente fala muito de depressão. Certo? E a ideia do suicídio sempre surge de um problema emocional. Então, eu quero falar disso, sobre a ditadura do povo, sobre os padrões que são impostos. Certo? E vou falar também sobre saúde. Porque não é porque nós somos de burginha que nós não vamos cuidar da saúde. Certo? Cada um tem o seu padrão, o seu melhor. Eu, por exemplo, eu já estou num peso que eu já estou começando a me sentir cansada. Então, não é que eu quero deixar de ser gordinha porque eu me sinto bem assim. Mas eu quero um peso que eu tenha saúde e eu sei qual é o manequim ideal pra mim. Então, cada um ache o seu manequim ideal. Que não venha apresentar problemas de depressão, cansaço na hora de andar. Então, cada um tem que ser o seu melhor. A gente, uma coisa é você não se ligar nos padrões. Outra é você não conhecer qual o seu padrão. Cada uma olhando pra si e vendo qual o seu melhor padrão pra sua saúde, pra sua beleza e pro seu bem-estar. Então, é nessa pegada que eu vou começar o próximo programa. E conto com a presença de todas vocês.